Quero ver o afistado no compasso do povão Quero ver o meu samba no desmando da nação Quero ver o afistado no desmando da nação Pirata do Caribe, olha só Pirata do Caribe Dá uma olhada só, um close na roupa dele, olha só Ô pirata, e aí pirata Tem feito muita pirataria por aqui? Ultimamente as coisas tem andado um pouco devagar Somente em Brasília o povo pirateia muito Aqui a gente é mais tranquilo Você também teve uma participação muito interessante Quando a canonização do Frei Galvão Que você representou o Frei Galvão Isso, eu fiz um trabalho junto ao Papa Bento XVI Uma performance de Frei Galvão na missa de canonização E um trabalho artístico muito importante para a minha carreira Que bacana E há quanto tempo você faz aqui o Pirata do Caribe? Há três meses E você também é guia turístico? Guia turístico, leva pessoas para o passeio de barco, para pousadas E para os nossos telespectadores, que nós estamos para 72 municípios do estado do Rio de Janeiro Como é que faz se quiser vir a Paraty e entrar em contato com você Para você poder mostrar a cidade? Eu trabalho aqui em Paraty, todos os dias no CAIS de Paraty Trabalho na Rua do Comércio A gente de Paraty, chegamos no Paraty 33 Está rolando um som muito maneiro lá dentro A gente de Paraty, todos os dias no CAIS de Paraty, todos os dias no CAIS de Paraty Não esquece de vir, que você se quiser, não me esqueça, vou deixar o coração bater, na minha casa se sentir, e já o sol te ver, a joelha na mão vir, não vem embora, não vem embora, não vem embora, eu acabeço quando a sua chota, depois a morte vem lá. Galera, olha, são duas e meia da manhã, e o chope aqui é estradinho, o Gatê, o Gatê, o Gatê, o Gatê, o Gatê, o Gatê, é para ti, 33. Quero ver o habitat do compasso do povão, quero ver o meu samba no desmanto da nação.